Você adora viajar, como eu, e fica planejando a viagem na internet e quando chega no lugar já pega mapas como esse. A gente planeja, 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 mas chega na hora, não sai do jeito que a gente planejou e a gente tem que treinar a nossa habilidade de se adaptar, a nossa resiliência. Vou te contar agora o que aconteceu comigo. Essa minha viagem foi o seguinte, planejei a viagem com muito carinho, com muito amor e aí cheguei no aeroporto para pegar o primeiro pit stop que eu tinha lá no Texas, entrei no avião e o avião ficou parado duas horas. O nosso avião ficou parado duas horas porque deu um problema na porta do bagageiro. Eu tinha duas opções naquela situação, ou ficava estressada ou levava na boa. E aí do meu lado tinha um peruano e do meu outro lado tinha uma italiana. E aí a gente começou a conversar português, espanhol e italiano e foi uma confusão e a gente deu muita risada. Foi muito divertido. Ele estava um pouquinho nervoso porque ele ia perder a conexão dele para Lima e ele tinha compromisso no outro dia. Aí eu fiquei de intérprete dele com a comissária de bordo e tal, ele me agradeceu. Mas assim, como eu vi que ele estava nervoso, eu já comecei a brincar com ele e falar coisa engraçada. Aí ele ficava me perguntando algumas coisas lá dos dias da semana em português e eu comecei a explicar porque que era segunda, terça, quarta, quinta. E aí a gente se divertiu duas horas sentadas dentro do avião. Até que eles não conseguiram consertar a porta e nos pediram para descer. Aí a gente desceu e tinha uma fila enorme para rearranjar os voos de todo o avião. Eu como tinha uma época na minha vida que eu viajava muito, viajava praticamente toda semana de avião, então eu sei como é que é. Eu sei como é que é, às vezes não é muito rápido. Ainda mais que eu era voo internacional, eu tinha mais dois voos, então eu já senti que ia demorar um pouquinho aquilo ali. Como eu sou uma pessoa prevenida, eu já tinha um biscoitinho dando a mala, já peguei ali, daí tinha uma galera perto de mim, já oferecia um biscoito para todo mundo, a gente ficou ali conversando. Aí tinha umas pessoas que estavam um pouco mais ansiosas, eu comecei a conversar. Nessa hora, minha prática de meditação, de mindfulness, me ajuda muito, porque eu trago essa meditação para viver. Não que eu sinto lá na posição de Buda e fico, não, claro que não é isso, mas é muito mais uma presença, uma presença de estar ali no momento. Eu me pergunto, é a pior coisa que pode acontecer, perder a conexão. Eu estava em Florianópolis, era só eu ir para a minha casa, não precisava nem ir para um hotel, nada disso. Então eu estava muito tranquila. Já tinha esperado duas horas dentro do avião, aí eu fiquei esperando mais ou menos umas três horas em pé na fila para chegar na minha vez e conseguir resolver o meu problema. E chegou na vez, eu estava calma, como eu estava desde o início. Eu estava cansada? Sim. Eu gostaria que isso tivesse acontecido? Não. Mas aquela pessoa que está ali no balcão, que eu vou conversar, o comissário de terra, essa pessoa não tem responsabilidade direta por eles não terem conseguido arrumar a porta do bagageiro. E se eu chegar para essa pessoa estúpida, brigando, se tem um piti, como eu estava observando algumas pessoas na fila tendo esse comportamento e me reconhecendo, inclusive, porque muitas vezes eu já tive esse comportamento. De dar piti, de querer brigar com todo mundo, eu quero meus direitos, eu vou processar a companhia aérea. Eu quero processar a companhia aérea, está no seu direito, mas você não precisa ser estúpida e nem grosso, e nem rude com ninguém. Aí cheguei lá para o comissário, ele conseguiu rearranjar os voos para ir para o outro dia, porque já não dava mais tempo de pegar a conexão em São Paulo. E eu fiquei, continuei calma, fui para a minha casa, até dei uma arrumadinha melhor na mala, porque eu tive mais tempo para isso. Descansei, e no outro dia peguei o voo. Chegando no aeroporto, peguei engarrafamento, porque tinha um jogo de futebol, e o aeroporto é Florianópolis ficar perto do estádio, e eu não tinha visto que tinha jogo, mas deu certinho, eu consegui entrar, embarcar para São Paulo. Cheguei em São Paulo, peguei o meu voo para os Estados Unidos. Foram acontecendo outros imprevistos durante a viagem, por exemplo, eu vim agora para São Francisco sozinha. Eu gosto de viajar acompanhada, gosto, mas é tão legal viajar sozinha, porque aí, tipo, faz questão de pegar Uber, sentar na frente, conversar com a pessoa, e conversar e puxar papo. Hoje mesmo aconteceu uma coisa, olhando no mapa, olhando computador e tal, que eu tinha que pegar um... metrô, um pente de superfície, e eu peguei errado. Eu desci rápido, assim, na plataforma, o trem estava chegando, e eu peguei, entrei, assim. Aí eu fiquei lá, tranquilona, dentro do metrô, dentro do trem, daí eu olhei, assim... Estava demorando muito para chegar na estação que eu tinha feito a programação. Daí eu olhei, nossa, estava indo para o outro lado. Eu comecei a rir sozinha, desci. Eu desci numa estação tão legal, com uma paisagem tão legal, porque onde eu estava, em São Francisco, estava tudo nublado. Sem querer, eu fui para outra cidade, e aí estava um sol maravilhoso, nas montanhas, assim... Fiquei lá, curtindo a paisagem, encontrei o cara que estava me limpando lá, não sei se é faxineiro que eles chamam aqui, mas enfim... Ele era mexicano, daí eu comecei a conversar com ele, um pouco. Depois encontrei uma americana, daí ela tirou umas fotos para mim, que eu pedi para ela. Depois eu entrei no trem certo e fui para onde eu queria ir, daí voltou a ser nublada. O fato de eu ter pego o trem errado fez com que eu fosse para um lugar que eu conheci pessoas legais, rapidinho, isso foi super rápido, e eu vi o sol, e estava linda a paisagem, eu vi as montanhas, que eu não teria visto se eu não tivesse pego o trem errado. Então, assim, acontecem tantas coisas na nossa vida que a gente pode olhar como uma coisa negativa, ah, isso é horrível, por que eu peguei o trem errado? Porque eu sou uma idiota, porque não sei o quê. Ou, tá tudo bem? Tudo tem um lado positivo, tudo o que acontece, mesmo quando você pega o trem errado, mesmo quando você perde o voo. Esse voo que eu perdi para São Paulo fez com que eu conheci essas pessoas muito legais. No avião, porque eu tive a oportunidade de ficar mais tempo conversando, o peruano e a italiana. Depois, na fila, para ir, para vir para os Estados Unidos, conheci dois meninos que estavam fazendo o doutorado, iam fazer o doutorado de sanduíche. Depois a gente veio conversando no voo, a gente pegou o mesmo voo. Quer dizer, tanta coisa legal aconteceu, o que eu não tinha planejado, porque deu errado, sabe? E a vida é assim, tem pessoas incríveis que a gente pode conhecer. Às vezes a pessoa que sentou do teu lado no avião é uma pessoa incrível que você podia aprender muita coisa com ela, ou que está na sua fila, na frente ou atrás. Eu sei que a nossa cultura é não fala com ninguém, chega lá com cara de que... Porque eu já fui assim, não, não fala com ninguém, não quero saber da tua vida. Depois que eu comecei a conversar com as pessoas, depois que eu comecei a ver as pessoas que estavam do meu lado, na minha frente, e que eu comecei a ver e perceber que cada ser humano desse planeta tem alguma coisa incrível para me ensinar. Minha vida mudou. Mudou. Hoje eu penso assim, nossa, tem 7 bilhões de pessoas para conhecer, por que eu não vou ser simpática com a pessoa que sentou do meu lado no avião? Por quê? Porque o avião está atrasado? E daí? Isso não é motivo nenhum para ficar recamando, xingando. Tudo que dá errado é uma aventura. Eu gosto muito de viajar, já viajei para vários lugares, alguns lugares não tem tanta infraestrutura nos Estados Unidos. Já peguei cada perrengue de comida, de voo, de trem, de hotel furreca, e hoje eu dou risada, sabe? Tipo, nossa, foi tão divertido que não deu certo. Foi tão divertido que não saiu, como eu planejei? E a minha reflexão, assim, depois dessa viagem, eu fiquei pensando sobre isso dentro do avião, é que antes eu me perguntava assim, por que que isso aconteceu? E agora eu não pergunto mais por que isso aconteceu comigo, ai, por que que isso aconteceu comigo, poitadinha de mim. Não, é. O que eu posso aprender com isso? Eu substituí essa pergunta por o que eu posso aprender com isso. E faz toda a diferença. A gente sempre tem aprendizados, grandes aprendizados. E se a gente pega esse aprendizado da viagem para a nossa vida, nossa, fica tão diferente, a nossa vida fica tão rica. A gente percebe que cada dia é mágico, cada dia pode ser um milagre. Você pode estar fazendo as mesmas coisas, você não necessariamente precisa estar viajando, mas quando você começa a ver assim, nossa, minha vida é fantástica, eu posso aprender tantas coisas novas com cada situação, tudo fica mais fácil. A vida é tão incrível que mesmo planejando, mesmo olhando o mapa, o que eu fui percebendo é que a nossa vida é muito dinâmica. E cada dia é uma aventura nova para a gente viver. Dentro de casa, fora de casa, viajando, não importa. Um insight desse voo que atrasou, de pegar o trem errado, é que a vida é isso, a vida é uma viagem, a vida é uma aventura. e a gente está aqui para aprender. E a gente está aqui para se conhecer. E quando a gente se permite conhecer outras pessoas, a gente se conhece também. Então, gratidão a todas as pessoas que eu conheci nessa viagem e que eu vou continuar conhecendo aí pelo mundo, porque elas me ensinaram muitas coisas que me permitiram ter muitos insights que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para dividir com você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aí, seu joinha. E se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal. E se você tem algum perrengue de viagem, algo que aconteceu que você não tinha planejado, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber se esse tipo de coisa só acontece comigo. Eu acho que não. Se você viaja, deve ter acontecido alguma coisa assim com você também. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você. Tchau, tchau.